Qual a diferença entre hidratar, nutrir e reparar o cabelo? Não sei. Parece uma coisa que a gente já falou tanto por aqui, né? Quem sabe, já no começo do vídeo, comenta e ajuda o coleguinha por aqui. Se você não sabe, ou se você não tem certeza, ou se você ficou com dúvida hoje eu vou esclarecer pra você isso de uma vez por todas. Uhul! Se você é novo, nova por aqui, meu nome é Avner Matias. Eu sou cabeleireiro e maquiador e eu tô aqui nessa internet há um tempão ajudando você a cuidar do seu cabelo em casa. Inclusive, eu vou dar dicas e ilustrar aqui questões com produtos pra você não ficar confuso aí, tá? E hoje eu vou ser bem sucinto sobre essa questão. Lembrando que hidratar, nutrir e reparar, eu tô falando de cronograma capilar. Cronograma básico, tá? Que é hidratação, nutrição e reparação. Essas três coisas, elas ficaram muito famosas por conta do programa de cuidados chamado cronograma capilar. Nesse programa, logo que tudo começou, as pessoas entendiam que todo mundo tinha que passar por todas as etapas de hidratação, nutrição e reparação. Porém, as pessoas nem entendiam ou sabiam o que significa cada coisa. Porque até então, a gente só entendia que passar uma máscara no cabelo era hidratar o cabelo. Nunca ninguém parou pra pensar em nutrir ou em reparar. Tudo era hidratação. Então eu já vou começar pedindo pra você o seu like, é muito importante. Se inscreve, ativa o sininho, faz tudo certinho por aqui. Que é muito importante pra gente aqui, que faz conteúdo na internet. Esse seu like, minha filha, valeu, então clica no like. É muito, 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 muito importante pra gente aqui. E seja bem-vindo você que chegou. E vamos embora aprender. Bora! Hidratação é água. Água. Hidratação capilar é a reposição de água no fio. É como você consegue reter água dentro ali do fio de cabelo. Muita gente me faz a pergunta assim, ó. Ah, mas só o fato de molhar o cabelo, você já não entregou água pro cabelo? Hum? Para de ser doida! Pois é, você molhou o cabelo, mas você não garantiu que essa água ficou lá dentro. Tanto que a hora que ela evapora, ela vai embora. Como fazer com que a água fique no cabelo? Este é o papel das máscaras hidratantes. Hoje eu vou falar exclusivamente de máscaras, tá? Máscara de hidratação que entrega água. Essa máscara também pode ter ativos de nutrição, também pode ter ativos de reparação. Porém, o foco maior daquela máscara vai ser sempre hidratação. Vou dar exemplos, tá? Não importa a performance. Vamos falar sobre as máscaras que vocês olham e veem por aí. Máscara hidratante. Essa é uma máscara que entrega hidratação. Na grande maioria, de forma generalizada, máscaras hidratantes, elas têm alguma coisa em azul. Isso pode ser uma referência pra facilitar você aí a encontrar uma máscara que entregue hidratação. Vale pra todas as linhas e todas as famílias? Não. Tanto que a outra que eu vou mostrar aqui, ela tem roxo. Então assim, é sempre uma coisa que remete à água, que remete a uma coisa azul. Se você for parar pra pensar, então tem essa daqui de Keracis, Moisture Ampouli. Tem essa daqui, Euceve, Hidra e Hialurônico. E tem, por exemplo, essa daqui, ó. Pró-hidratação ativa. Essa daqui de 3CM, por exemplo. São máscaras que você vê elementos em azul. Essa é a coisa mais importante? Não. A coisa mais importante é você ler e tá escrito lá. Hidratação com isso, com aquilo. Então assim, tem que tá escrito hidratação. É o primeiro ponto. Ser azul ou ter uma coisa que remete a questões de água, é outro ponto que também pode te ajudar. Então hidratação é você colocar água no cabelo. Nutrição é você repor lipídios. Em geral, vou falar exclusivamente dos lipídios. Lipídio nada mais é do que óleo. O óleo também ajuda a guardar a água no cabelo. Então você hidratou o cabelo. Depois, num próximo momento, a nutrição, ela vai ter um papel ali de grudar, guardar. Fixar melhor a hidratação que você já pôs. O que quer dizer que quando você fizer nutrição e não fez uma hidratação na mesma medida que o cabelo precisa. Ficou ali, sabe? Devendo. E aí acaba que a nutrição não fica com bom efeito, porque a sua hidratação não foi de qualidade. É verdade. Nutrição. Essa acho que tá até da embalagem antiga, mas ó... Euceve Óleo Extraordinário é uma nutrição. Outra nutrição aqui, Argan Oil, é uma nutrição também de Keracis, ó. Fantástica, inclusive. Todas elas são. Você aí, comenta se já usou alguma que eu quero saber também. Outra opção de nutrição, que às vezes as pessoas ficam nessa dúvida. Porque eu trouxe aqui, porque a brilho do amelar de 3CM, ela não tem escrito que é uma linha nutritiva necessariamente. Você tem que ler nas linhas pequenas aqui, ó. Nutrição instantânea e brilho intenso, porque ela tem um blend de óleos. Essa é uma máscara nutritiva, por exemplo, de 3CM. Então seriam opções também. Você sempre vai ter opções pra poder nutrir aí o seu cabelo. A nutrição, de forma geral, ela entrega lipídios, que juntamente com a hidratação que você já usou, ela melhora a elasticidade do cabelo. Melhorando assim a quebra, por exemplo. Deixando esse cabelo mais saudável. Então vamos parar aqui só um pouquinho. Todo mundo, não tem exceção. Todo mundo vai precisar de hidratação e nutrição. Não importa como seja o seu cabelo. Tem cabelo, precisa hidratar e nutrir. Fechado? Combinado isso aqui? Simples assim. Reparação. A reparação é pra quem tem um dano. Pra quem danifica o cabelo de alguma forma. Ou seja, secando com o secador, passando a chapinha, alisando o cabelo, descolorindo esse cabelo, tracionando o cabelo com trança ou fazendo algum tipo de preso no cabelo e traciona demais. A reparação, ela pode estar tanto num nível mais potente, reconstruindo o cabelo, ou apenas reparando alguns daninhos que acontecem. Então reparação e reconstrução, elas podem estar ali, ó. Meio que vai depender do nível do dano que o seu cabelo precisa. Reparação. Uma opção. Normalmente, você pode encontrar queratinas, proteínas, várias coisas que reparam esse cabelo ou que reconstroem esse cabelo. Então uma opção, essa queracizã um pouco. Ah, uma coisa que eu acho que eu não falei, né? Diga. A nutrição, às vezes você encontra amarela as máscaras de nutrição ou alaranjadas. Então você vai sempre ter um elemento, ó, amarelo, alaranjado. Nesse caso aqui, um marrom. Então você vai ter essa similaridade ali nas embalagens. Além de você ler e encontrar nutrição que tenha óleo nessas fórmulas, ok? Tá bom, eu anotei. Agora voltando para a reconstrução. A reconstrução, nem sempre ela é amarela, mas ela também pode se posicionar como amarela. É mais comum você encontrar ela dourada do que somente amarela. Mas ela também se apresenta de uma outra forma, como cores aleatórias. Essa daqui, por exemplo, é roxa. Essa é a função reconstrução ultra intensa de 3CM. Outra opção de reconstrução, aqui ó, de 3CM mesmo, tá em... Ai, não tá aqui. Onde eu pôs? Isso que é a família Tresplex, ela tá em pink aqui, sabe? Então você tem que olhar pra ver. Então você tem que ler. Reconstrução para cabelos fortes. Reconstrução para cabelos danificados. Reconstrução, nem sempre você pode seguir necessariamente as cores somente. Mas você tem que, com atenção, ler. Porque muitas das vezes vocês fazem a maior confusão aí. É verdade, né? Outra opção de reconstrução. Vermelho na embalagem. Reparação total. Essa daqui é uma clássica de Eusebio, que é fantástica pra tratamentos de cabelo. Que não estão necessariamente tão danificados assim. Vai reparar de forma total. Um dano, né? Não tão severo assim. Você vai amar essa linha aqui. Essa máscara é de fato fantástica. Então as reconstruções, elas podem ter ativos de reparação. Porém, não é pra todo mundo, entendeu? Não é todo mundo que precisa de reparação. Eu acho que ficou bem claro aqui várias coisas. Se você ainda ficou com dúvidas, comenta aqui. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha. E sobre as cores, não se fixam a isso. Mas se atentem a isso. É sobre se atentar também pra isso, pra facilitar. Não é que você vai comprar aquilo por causa daquela cor. Mas você, na dúvida, é mais um elemento. Uma ferramenta pra você analisar aquela máscara e ver. Se ela é pra nutrição. Ou se ela é, sei lá, pra hidratação. Talvez na dúvida, isso fique claro pra você. Além de ler o que tá escrito. Que é uma das coisas mais importantes. Hidratar é água. Nutrir é repor lipídios. Normalmente, óleos. Não vou falar sobre comidinhas hoje aqui. A gente vai falar sobre comidinhas em outro vídeo. E reparar são as proteínas. São as coisas que vão reconstruir e reparar os danos. Caso haja dano aí. Seja uma menina bozinha. Assista esse vídeo com bastante carinho. E mande pra alguém. Porque muita gente pode estar cheia de dúvidas sobre o básico. E o básico bem feito é sempre muito importante. Começando num básico bem feito. Que é hidratar, nutrir para todos e reparar para alguns. Você já vai, consequentemente, ter um cabelo aí muito melhor. Tá bom? Tá bom. Dúvidas sempre coloquem aqui nos comentários. Não esquece que aqui tem clube de membros. Com um monte de conteúdo exclusivo. Inclusive, vocês assistem vídeos antes, viu? Membros e membras. É isso. Beijo grande pra vocês. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Ai, comenta aqui qual que é a sua máscara hidratante, nutritiva, reparadora. Quero saber também. Beijo grande. Tchau.